Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer um DIY rapidinho de uma customização que eu achei muito fofa. Você vai precisar de um pedacinho de tecido, um cartão ou algum papel, papelão, para você fazer o formato de uma florzinha e aí você vai rabiscar nesse seu tecidinho. O tecido você escolhe qual a estampa que você quer, o jeito que você quiser. E aí você vai recortar, sei lá, vai recortar mais ou menos umas 10, 12, quantas você quiser. Eu decidi fazer na gola de uma camisa e também no bolsinho dela. Então o que eu fiz? Eu peguei umas miçangas que eu tinha em casa e também umas lantejolas que já eram antigas, já estava guardado, nem lembrava que eu tinha mais. E aí eu decidi fazer. Então eu peguei as florzinhas e fui costurando na gola da camisa, só para dar um charme. Essa camisa já está bem velhinha e eu queria fazer alguma coisa diferente nela para poder usar. Eu decidi colocar no bolsinho também. Esse bolsinho é um bolsinho aberto, daria para eu simplesmente anular ele e costurar pela parte de dentro. Mas eu decidi costurar ele normal que aí também eu posso usar o bolsinho. E foi assim que eu fiz. Fui costurando aos poucos, toma cuidado. Se você não sabe costurar, pede ajuda para quem saiba. Não dá para fazer com cola de tecido porque não vai grudar. Eu fiz o teste, vai grudar, não vai ficar bom. Então tenha paciência, faça com calma. Eu demorei mais ou menos uma meia hora para fazer toda a camisa. Lógico que eu tive que editar o vídeo para ficar pequenininho para vocês. Já dá um jeito bem diferente na sua camisa. ou blusinha, o que você quiser. E olha como fica bem bonitinho, fica bem bacana. Espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. E olha como fica. 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 E